A gente pode criar causas e condições para ter mais de milhões de anos de vida aqui e milhões de anos de prazer, de alegria, de contentamento, que o paraíso é aqui, não é depois que a gente morre num céu imaginário onde só espíritos flutuam, é aqui nesses corpinhos que não será mais o meu, mas será de netos, bisnetos, tataranetos ou pessoas que nem sejam exatamente da minha consanguinidade, mas as gerações seguintes, que posso apreciar o nascer do sol, o pôr do sol, a lua que está num crescente tão bonito, não é?